Música A essas alturas da vida não estão, pode ter grandes sonhos, só se pensa em ter mais a saúde relativamente, como é que eu dizer, boa, né? Mas o que eu quero mais que mais que 100 amigas? Sério, são dois grupos que eu participo, né? Mas a gente viaja por aqui, por tudo. E daí acho que a gente vai para o Nordeste, ou sei lá onde, as velharias, tudo. A gente se sente bem, a gente precisa conviver de um monte de pessoas, porque ninguém vive só. Música